12 horas e 9 minutos, a gente volta ao vivo com o programa da comunidade e agora com uma super dica pessoal do hipermeno ao vivo, vamos lá. Agora o assunto é diabetes, a dona Lúcia mora em Belém, ela é costureira e reclamava das câimbras e das complicações nas pernas. Dona Lúcia, como era a vida antes de tomar o hipermeno? Olha, a vida era um bocado complicada, porque eu faço um controle de diabetes e eu tinha muita câimbra nas minhas pernas, me atacava muito, porque eu sou costureira, não podia molhar os pés, nada, eu tinha que tomar banho até umas 5 horas da tarde, porque atacava muito as câimbras nas pernas, enrolava os dedos, mas graças a Deus, depois que eu comecei a tomar o hipermeno, eu me senti outra pessoa, as pernas, acabou a complicação das pernas. Cumpre agora o seu hipermeno na promoção, dois frascos por 100 reais, veja onde fica a nossa loja aqui em Manaus, Avenida Floriano Peixoto, 215, fica em frente a Bemol da Floriano Peixoto, embaixo do antigo Hotel Amazonas e é pertinho, pertinho do Rodway. Se preferir, pode também ligar e o motoboy leva na sua casa o hipermeno, em duas vezes no cartão, hipermeno, 2 por 100 é só ligar, 99430-4646. Solta a sirene, Ricardinho, que agora a gente volta a falar sobre os casos de polícia aqui em Manaus, um caso absurdo que aconteceu aqui na nossa capital, gente, sete criminosos invadiram uma casa, agrediram uma família durante um assalto lá na Zona Leste. O que aconteceu? Um idoso acabou morto, né? Ele ficou assustado com a invasão dos bandidos e morreu na própria residência. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter Gilcélio Paiva na tela. Bom dia, foi isso mesmo. O idoso Carlos Alberto de Oliveira Matos morreu vítima de uma parada cardíaca minutos depois de ter a casa invadida por dois assaltantes na madrugada desta sexta-feira no João Paulo II, que fica localizado no Jorge Teixeira, na Zona Leste aqui da capital. De acordo com informações repassadas pela polícia militar, dois homens identificados como Leonardo Matos e Anderson Simões de Matos invadiram a casa do idoso que estava dormindo com a família na residência, quando os mesmos agrediram Carlos Alberto e também a família dele. Os criminosos fugiram levando do local uma picape modelo S10 e também uma televisão e um aparelho de som. Os dois homens foram presos na Cidade Nova durante uma perseguição feita pelos policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária que avistaram a dupla passando na picape em atitude suspeita. Na ocasião, um deles foi baleado e levado até o pronto-socorro Platão Araújo, o Leonardo Matos. Já o Anderson foi trazido aqui para o 14º Distrito Integrado de Polícia. Agora a situação do idoso foi bem pior. Logo depois de ter sido agredido e presenciado, a família dele ter sido torturada e agredida, o idoso passou mal e teve morte súbita. Ele ainda chegou a ser levado também para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu. O caso foi registrado aqui no 14º DIP. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Que absurdo, né? Você está dentro de casa, os assaltantes entram, o idoso se assusta e morre dentro da própria casa, gente. Que absurdo. Invasão dentro de casa. Cadê a polícia e a segurança? O pessoal está reclamando muito nas ruas aí da falta de segurança. E a gente mostra agora um caso muito pior, porque no São Raimundo, lá na Zona Oeste, um adolescente de 17 anos agrediu a companheira. E olha só, ele é suspeito de aliciar a enteada. Sabe quantos anos ela tem? 4 anos de idade. É uma criança. E esse rapaz aliciou essa menor. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter Alisson Mota, que está na tela do Agora. Foi isso mesmo, Mariana. O adolescente de 17 anos de idade foi apreendido na noite dessa quarta-feira na casa da vítima, no bairro São Raimundo, na Zona Oeste, aqui de Manaus. Ele é suspeito de estuprar a enteada dele de apenas 4 anos de idade. Segundo informações da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, na manhã da quarta-feira, o adolescente teve uma briga com a mãe da criança. Durante a discussão, ele chegou a dar um soco na companheira dele. Depois disso, ela saiu para trabalhar e deixou as duas filhas com o padrasto. Uma menina de 8 anos de idade e a mais nova, de apenas 4 anos. Nesse momento, o padrasto disse que ia dar banho na menina de 4 anos. A irmã dela, de 8, ainda chegou a pedir para que ele não fizesse isso, mas ele insistiu e levou a vítima para o banheiro. A irmã da criança seguiu os dois e ficou observando por uma brecha que tinha na porta do banheiro. Nesse momento, ela viu o padrasto colocando a menina de 4 anos no colo e alisando as partes íntimas dela. Depois disso, a mãe das crianças chegou em casa e a menina de 8 anos contou tudo o que viu o padrasto fazendo com a irmã. Ela acionou a polícia militar e o adolescente foi apreendido. A criança de 4 anos de idade foi encaminhada para um exame, mas o estupro não foi constatado. A delegada titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais estuda a possibilidade de encaminhar o caso para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente para verificar se a mãe tinha consciência desses abusos. O adolescente foi encaminhado para um centro socioeducativo. Alisson Mota, para o programa Agora. Obrigada, Alisson. A mulher apanha e deixa a filha de 4 anos de idade, que é uma criança que não sabe se defender com um indivíduo desse. Como é que um homem pode chegar, uma pessoa doente, porque uma criança dessa nem corpo de mulher tem que estar muito longe de ter. E aliciar uma criança de 4 anos de idade, cadê essa mãe, meu povo? E esse adolescente tem que ficar detido por muito tempo aí, viu gente? A gente volta a falar de polícia porque um casal roubou uma moto para praticar assaltos aqui em várias partes da cidade. A polícia foi acionada, houve troca de tiros, era um homem e uma mulher. O homem morreu durante essa troca de tiros e a mulher está presa. Quem acompanhou o caso, o repórter Juscelio Paiva, que está na tela do Agora. Juscelio. Bom dia. O fato ocorreu na tarde desta quinta-feira, no conjunto Francisca Mendes, na Cidade Nova, na zona norte da capital. De acordo com informações da polícia militar, um casal teria roubado uma motocicleta de um mototaxista no Alfredo Nascimento, na zona leste. E logo em seguida, eles tentavam fugir quando foram avistados por uma equipe da ROCAM. Iniciou-se ali uma perseguição e durante essa perseguição, a mulher que estava na garupa da motocicleta, ela foi identificada como Adriana Janaína Inuma Correia, de 22 anos, desceu da moto e foi presa. O comparsa dela, que foi identificado como Danilo Araújo da Silva, fugiu e quando chegou no conjunto Francisca Mendes, ele trocou tiros com os policiais da ROCAM e acabou sendo alvejado com dois disparos. Ele ainda chegou a ser socorrido e levado até o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste da capital, mas não resistiu e veio a óbito. A Adriana, ela foi apresentada no sexto DIP, onde foi autuada pelo crime de roubo. Eu volto com você ao estúdio. Olá, Juscel, muito obrigada pelas suas informações. Que absurdo, né, gente? Mais um crime aí na cidade de Manaus e a gente continua falando de polícia, porque um vigilante se entregou à polícia depois de ter sido, depois de ser assassinada uma mulher. A mulher dele, a própria esposa, na frente do filho pequeno do casal, foi na noite de ontem, no ramal do Brasileirinho. Quem tem os detalhes novamente pra gente é o repórter Juscelio Paiva, que tá na tela do agora. Também na noite desta quinta-feira, um vigilante identificado como Carlos Washington Botelho Jr. matou com dois tiros a esposa dele, que foi identificada como Edilene Santos, de 29 anos. O caso ocorreu também na área aqui do Jorge Teixeira, só que no ramal do Brasileirinho. De acordo com informações repassadas pelos policiais civis do 14º DIP, o vigilante alegou que matou a esposa depois de ter ido a uma festa com a esposa dele na empresa onde ele trabalhava e a esposa dele ter tentado sair para outra festa com mais sete amigos dele. E, por conta disso, por ciúmes, ele acabou matando a companheira. Isso foi o que ele alegou, mas ele ainda segue preso e deve ser ouvido durante o dia de hoje aqui no 14º DIP. Eu volto com você ao estúdio. É isso aí, Juscelio. A gente muda de assunto e fala de coisa boa, de saúde, porque você que quer ficar magrinha, assim, fit, Lipomax é a dica da nossa querida Marcia Lasmar. Deixa comigo, Mariana. Olha só, você que tem do outro lado. Quer uma receita para perder peso e medidas sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tentei emagrecer de diversas formas. Fiz algumas dietas, ficava naquele efeito sanfone, engorda, emagrece e não dava certo. Foi quando eu vi o comercial do Lipomax e resolvi tentar. Tomei as cápsulas, o shake, foi muito bom. Eu consegui chegar no meu peso ideal, entrei nas calças que eu queria, a cintura afinou bastante. Eu adorei o Lipomax. Viu? Lipomax Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora, associando Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Lipomax Shake é super prático, ele vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake. A receita para você perder peso. Ali é Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, se me oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Obrigada, Márcia Lásmar. Lipomax é a dica para quem quer ficar sarado. E hoje é sexta-feira, a gente volta a falar de música de sertanejo, porque Kevin Castro está aqui com a gente, ao vivaço! Com muito sertanejo. Agenda de show já está pronta para esse final de semana? Já, já, como eu havia falado hoje, vou estar no Copacabana. Começa cedo, a partir de 9 horas lá no Copacabana, viu? Se que estiver de bobeira ou não tiver opção ainda para sexta-feira, cola lá comigo, vai ter Kevin Castro e banda lá. E também mais tarde, às meia-noite, no Boteco da Piscina, lá no Vila Alves também, a gente vai estar fazendo uma grande festa lá. Top demais! Agenda lotada hoje, hein, Kevin? Graças a Deus! Olha, esse aqui é o Kevin, a gente vai apresentar a pessoa que está em casa aí, que está conhecendo a banda. Vamos apresentar no vocal? Vamos! Kevin Castro, Eduardo Silva e Jason aqui, no carro. Que bacana! Quem quiser contratar, o telefone está na tela, vamos dar mais um gás aí? Vamos, vamos falar o telefone, pessoal. Se você quiser contratar, 995-2903-32, ligue para esse número que a gente vai fazer a melhor festa para você, viu? Vamos de música, vamos lá? Kevin Castro, ao vivo! Hoje eu tenho certeza, se o bebê do trabalho, roupa acima da mesa, me segura que eu caio no chão, tá doendo demais esse meu coração. É que a saudade hoje veio de galera, e trouxe o cheiro e o moço da boca dela, tá facinho de eu fazer uma besteira, tem um litro, um copo vazio, um celular dando bobeira. Olha, ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde, tô no fundo do poço, bebo de guti-guti, mais uma coisa é certa, se eu ligar já era. Se eu ligar já era, ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde, tô no fundo do poço, bebo de guti-guti, mais uma coisa é certa, se eu ligar já era. Se eu ligar pra ela, estrago a minha vida ou a vida dela. Se eu ligar pra ela, estrago a minha vida ou a minha vida ou a minha vida ou a minha vida ou a minha vida, eu sei pra ela. Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo Eu não sei o Brasil Quero te amar cada vez mais Do que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Do que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu não sei o Brasil Eu não sei o Brasil Quer eu te amar cada vez mais Eu não sei o Brasil Você recherche Ó乖 É e eu'? Me Professional Eu preciso da experiência Eu fiz o Brasil